e mostrando aqui ó coentro né cebola e coentro né bastante coentro aqui ó no sítio e como eu falo para você que é um sítio é extremamente auto produtivo né de tudo né tanto da parte de verdura como na parte de frutas né ó coentro cebola né um zoom aí ó cebola misturado aqui os coentro né coentro é coentro coentro misturado com a cebola ó e aí é isso aí que foi ideia durante aqui a filmagem você acho que dá para você perceber aí ó o cântico de muitos passarinhos muitos passarinhos aqui ó como aquele lá ó tá no chão ó ó ó ó ó ó ó ó ó muito passarinho mesmo voltando aqui ó ó al canteiro né extremamente tomado pela plantação de coentro né coentro junto com as cebola é isso aí e ali ó a plantação de capim né capim elefante né olha só como tá bonito né a silagem ali de animais na época de seca né na época de seca faz a engorda do do gado né ó o capim muito bonito e aquele lá é pé de caju dá um zoom aqui ó lá na outra no outro sítio né ali tem outro sítio ele tem uma estrada né tem uma estrada que passa ali é uma estrada ali que passa aí tem outro sítio para lá onde fica os pés daquele caju lá é isso aí se você gostou custem compartilhem deixe o seu like um abraço a todos e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês E aí 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 Música Música Música